A Fanda? Ai, se uma amiga minha me traísse assim, eu não sei o que é que fazia. Joana, eu neste momento não posso fazer nada, que me arrependa. Não podes? Não podes fazer nada, então não vais fazer nada. Eles são livres, eles são desimpedidos. Ai, mãe, há limites. Ela era a tua amiga. Joana, não ponhas mais lenha na fogueira, por favor. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Tens razão. Tens razão, vamos pensar com calma. Primeiro, tens a certeza que isso é verdade. Eu vi um vídeo. Ai, há um vídeo deles. Como? Eu sei que o Zeca não dorme em casa há mais de um mês. Dorme em casa da banda? Emília confrontou, ele não negou. Ai, não acredito nisto. Estou chegada. Joana, tu não vais fazer nada. Ouviste? Porquê tu vais fazer? É que se tu não fizesse, acredita que eu faço. Lembras-te da banda? A tua amiga? Achas que podes deixar passar isto em branco?